Abertura Precisa pegar e amarrar o balão na base Vovó Ted, essa é uma boa missão pra gente Tem razão, Alex, direto pro Trucks Control Muito bem, mini Trucksville Meu radar, o balão acabou de cair na floresta de Trucksville Então tá fácil, é só a gente colocar nas nossas carrocerias e trazer de volta Não vai ser tão simples, Alice O balão é muito grande pra ser transportado de caminhão É preciso trazê-lo a Trucksville pelos ares Pelos ares? Como assim, Vovó Ted? Liguei pra cientista Kim, ela já está por lá Eu disse que poderíamos ajudar Vou programar a rampa de lançamento pra floresta de Trucksville Quatro, três, dois, um Mini Trucks, já! Bom dia, Kim! Bom dia, Mini Trucks Estão prontos para consertar o balão? Sim, é só encher o balão de novo Não é? Exatamente, Alex E para encher esse tipo de balão É preciso ar quente Tipo o nosso sopro? Isso mesmo, Jerry Então se a gente soprar todo mundo junto, talvez dê certo? Bom, podem tentar Tá funcionando! Ah, não! Tudo bem que o sopro de vocês é quente Mas para conseguir encher um balão desse porte Nós precisamos de ar muito mais quente Tão quente quanto o fogo? Exatamente, Lisa Vocês vão ver que acima do cesto fica o queimador Para funcionar precisa de combustível Mas ele acabou Vocês têm ideia de onde encontrar? Tô vendo que a oficina mecânica da Amy é pertinho daqui É isso! Certeza que ela tem combustível Alice, você vai na frente? É pra já! Bom dia, Mini Trucks Como posso ajudar vocês hoje? Nós estamos ajudando a cientista Kim A consertar o balão de Trucksville E só falta o combustível para o queimador Você teria? Vou ver isso agora Só um minutinho Ahá! Eu sabia que ainda tinha alguns galões de combustível Foi por pouco, esses eram os últimos Então, boa sorte para encher o balão Obrigada! Parabéns, Mini Trucks Vocês acharam o combustível Agora é só colocar no queimador Legal! Agora só falta a gente acender? Sim, mas não agora Os balões voam pelas correntes de vento Se vocês querem levá-lo em segurança Temos que esperar o vento soprar na direção certa E ele está soprando para qual direção agora? Nesse momento, ele está soprando em direção à montanha nevada, Jeremy Ah, é o lado oposto de Trucksville Exatamente! É por isso que devemos esperar antes de encher o balão Alice, não! Uhul! Eu estou morto! O balão de aretipais! Vovó Teddy, bem na hora Nós precisamos salvar Alice e recuperar o balão Eu tenho exatamente o que precisam Entrem no túnel carroceria Uhul! Perfeito! Demais! Com isso, a gente direciona facilmente Eu vou guiar vocês até Trucksville Obrigado, Alice! Mia, volta à esquerda! Uhul! Estamos quase lá! Prontos para poupar o balão? Pronto! Então vamos descer! Temos que amarrar! Sim! Tem uma corda pra isso aqui no cesto Ei! Você pode ajudar? É pra já! Parabéns, Mini Trucks! O balão está amarrado! Vocês merecem o troféu de Mestres do Vento! Uau! Que mais! Espero que ele não saia voando! E aí Que mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Nabus não fogem, seu maluquinho. Eu acho que o Alex comeu tudo. O quê? Eu comer um nabo? Eca, nunca. Mas o Jeremy gosta. Talvez tenha sido ele. Ei, mas não fui eu. Olá, Mini Trucks. Para encontrar o responsável, vocês devem investigar com cuidado. Vovô Ted, você sabe quem foi? Só sei que temos que encontrar o culpado pelo sumiço dos legumes. Se vocês quiserem investigar, direto para o Trucks Control. Yuppie! Há alguns dias, legumes estão desaparecendo das ordens. O detetive Trucks está trabalhando nesse caso. Vocês podem ajudá-lo? Sim! A missão é encontrar o culpado, mas acima de tudo, é encontrar provas contra ele. Nós vamos ser os justiceiros de Trucksville! Eu vou programar a rampa de lançamento. Boa investigação, Mini Trucks! Quatro, três, dois, um... Mini Trucks! Bom dia, detetive Trucks! Bom dia, Mini Trucks! Quer dizer que você está investigando o desaparecimento dos legumes? Isso mesmo. Estamos de fato no exato lugar onde o Larapio cometeu seu último crime. Vejam só as marcas do pneu. Isso prova que o culpado é um caminhão! Sim! E como é que você pretende identificá-lo? Precisamos encontrar alguém que faça as mesmas marcas! Muito bem, Lisa! Me desculpa por ter te acusado, Alex. A marca é bem larga e não pode ser de nenhum de nós. E eu sinto muito por ter acusado o Jeremy. Mas agora estamos sem suspeitos. Quem sabe não é Sam, o pirata. Esse aí é um verdadeiro bagunceiro. Muitos anos atrás, ele pegou um parafuso meu. Venham comigo! Olá, velho oriço do bar. Dessa vez eu te peguei. Oh, Mini Trucks, Detetive Truck, o que está acontecendo? Eu paguei o estacionamento. Alguém está furtando os legumes da região e ele deixou uma marca de pneu na cena do crime. O Detetive Truck tirou uma foto. Nós queremos verificar se é igual a sua. Eu não tenho nada a esconder. Olha, as marcas de pneu não são iguais. Mas quem pode ser então? Por mil espadas, a cientista Kim me disse que estava fazendo experimentos com legumes. Mas não acredito que tenha sido ela. Tenho certeza que foi ela. Se eu fosse você, eu verificaria. Vamos nessa! Uhul! Ah, não. O que foi, Kim? Ah, são vocês, Mini Trucks. Eu estava cultivando cenouras e elas desapareceram. A minha experiência falhou. Se a Kim também foi roubada, então não pode ser a culpada. De qualquer jeito, as marcas de pneu também não correspondem. Olha! Aqui tem uma marca que parece com a primeira. É meio estranho que haja apenas uma marca. Um caminhão deixaria muitas. É mesmo? Ali, um pneu rodando. Eu cuido disso. Dessa vez, nós temos um culpado. Sim, as marcas são iguaizinhas. Em nome da lei, você está preso. Mas um pneu não pode roubar. Espera um pouco. Oh! É um caracol! Aqui está tudo que desapareceu. Até as cenouras da Kim. E o meu nebo! Mas eu me pergunto, como ele fez o pneu se mover sozinho? Ali! Ele instalou um pequeno manche de navio. Que espertinho! Esperto ou não, esse caracol precisa ser julgado. Ah, não, Detetive Trucks. Eu tenho outra ideia. Com essa horta, você não precisa mais pegar os legumes das outras pessoas. E se você precisar de ajuda para cuidar dela, é só chamar a gente. Parabéns, Mini Trucks. Vocês não apenas encontraram o culpado, mas também encontraram uma maneira melhor de julgar esse pobre caracol. Então, vocês merecem o troféu Detetives de coração grande. Jovem! Uau! Nós viramos super detetives. Aqui está a prova. Vocês viram? A nave derreteu. Uau! Que linda esse penheiro com as folhas pontudas. Alice, se chamam agulhas e não folhas. Não tem enfeite. Está super triste. A gente podia pendurar umas bolas de neve. Impossível, Alex. As bolas de neve vão derreter. Alô, Mini Trucks! É o vovô Ted! Eu sei onde vão encontrar uns enfeites lindos para decoração. Reunião agora no Trucks Control! Bora para mais uma missão! Olá, Mini Trucks! Eu vou mandar vocês para o caminhão Noel, porque ele preparou enfeites para o pinheiro gigante de Trucksville. Que legal! Mas tenham cuidado. Todos os enfeites são muito frágeis e a estrada cheia de obstáculos. Vocês estão prontos? Estamos prontos, vovô Ted! Então, vamos lá! Quatro, três, dois, um... Mini Trucks, já! Ho, ho, ho! Bom dia, Mini Trucks! Bom dia! Caminhão Noel, eu queria ganhar um novo gibi Super Truck de Natal! E eu, uma lanterna super colorida! Ho, ho, ho! Tenham paciência, Mini Trucks! Por enquanto, a missão de vocês é levar os enfeites para a cidade. E tomem muito cuidado. Não vão quebrá-los. Mas como a gente vai conseguir levar tudo isso? Vovô Ted! Eu sei como! Vamos, Mini Trucks! Subam no túnel, carrocero! Já na hora de se equiparem com o Revox para uma Super Entrega! Tomem muito cuidado! E sejam bonzinhos enquanto esperam o presente! Bora lá! Já sei! Quem chegar primeiro lá embaixo ganha! Você não tem chance, Alice! Cuidado! A estrada é cheia de curvas escorregadinhas! Eu não gosto de curvas escorregadinhas! Alice! Cuidado com a pedra! Você vai beber! Eu ganhei! Eu ganhei! Alex, você tá bem? Sim, sim, tá tudo bem! Eu disse que era muito perigoso! Tá, mas você não falou nada de pedras! Não vamos perder tempo! O Noel precisa da gente! O Jeremy tem razão! Bora lá! Ai, não! A placa de gelo está 100% escorregadinha por 100 metros! E dessa vez, nada de correr muito! Vamos todos lado a lado! E cuidado com o rebote! Eu tô derrapando! Estamos indo! Opa! Essa foi por conta! E só cumprida! Muito fácil! Hum, hum! Não é tão simples! Pera, como assim, Lisa? Nós temos que conferir se a carga está intacta! A gente conseguiu! Não quebrou nada! Eba! Eba! Essas bolas de Natal são lindas! Eu gosto desses colares de pinheio! Isso são de Irlandas, Alice! Parabéns, Billy Trunks! Mais uma missão cumprida! Vocês vão receber o troféu de super entregadores! Ho, ho, ho! Parabéns, Billy Trunks! E um Feliz Natal! Feliz Natal! E um 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 Feliz Natal! E o craque do time se aproxima perigosamente, dá licença Alex, passa a bola Ele chuta no gol com um gênio E é gol Ei, você chutou muito forte Alex, você podia passar a bola Você é muito fominha, isso é chato Pode ser, mas eu nunca erro um chute Parecia até que a gente não tava aqui Ops, eu nem te vi, Jeremy Foi mal Sabe, Alex, o foot truck é um esporte de aqui Eu sei, mas eu jogo melhor sozinho Então eu acho que eu tenho um desafio pra vocês, mini trucks Direto pro Trucks Control Mini trucks, o objetivo de vocês será marcar um gol na nossa treinadora Zoe Fazer um gol? Muito fácil Só força física não vai ser suficiente, meu caro Alex A Zoe está esperando, todos prontos? Bora lá Quatro, três, dois, um, mini trucks Olá, mini trucks Prontos para gastar? Mas eu não tenho dinheiro Eu tava falando de gastar energia, Alice Fazer exercício Pronto, a bola tá aqui Pra ganhar é só vocês fazerem um gol Mas dentro das regras do foot truck Você vai ver, a gente é craque no foot truck Bola em jogo Eu sou tão bom que vai acabar em dois segundos E o grande Alex domina a bola Opa, perdeu Oh, mas eu nem chutei É porque você nem tentou desviar dela Fazendo o zigue-zague com a bola vai dar certo O gol é meu Vai lá, chuta Perdeu também Não desista, mini trucks Minha vez Não pode chutar a bola daí, Alice Porque você tá fora do campo Se não seguir as regras, não tem jeito O gol não vai valer Puxa, mas eu nem tinha feito o gol Tive uma ideia Lisa, vem comigo Vamos lá Vai, Jeremy Ah não, foi por pouco Tudo bem, Jeremy A estratégia foi boa Vocês precisam treinar passes E tudo vai dar certo Eu posso ajudar com isso Eu vou roubar a bola de vocês Pra impedir Tem que passar a bola antes de eu chegar Entendi Todos prontos? Sim, toca a bola Toca pra mim Toca pra mim Bolé Jeremy, pega Consegui Essa passou perto Parabéns, mini trucks Vocês entenderam o jogo em equipe E se vocês tentassem fazer um gol Com o que acabaram de aprender? Sim Agora você tá bom Vamos ver o que vocês aprenderam Vai, Jeremy Agora é jogo em equipe Lisa Graças ao meu parabéns especial Eu não vou errar o chute Isso Legal Obrigada, Alex De nada, Lisa Nós somos um super time Parabéns, mini trucks Eu sabia que vocês iam conseguir Mas que jogada incrível, mini trucks Já vi que a Zoe transformou vocês em campeões do food truck Mais do que isso Eles se tornaram uma equipe eficaz e unida Então, mini trucks Vocês realmente mereceram o troféu de food truck Oba, yuppie Que troféu mais lindo Só não podemos trocar passes com eles Porque eles podem quebrar, né? Eu queria tanto fazer escalada É o esporte mais difícil do mundo Nada disso O tênis é o esporte mais difícil do mundo Tem que ter resistência O esporte mais difícil do mundo é o karatê Eu acho que é o surf Porque dá medo das ondas e ainda tem os peixes do mar Bom dia, mini trucks Vovó Ted Na sua opinião, qual é o esporte mais difícil do mundo? Tem um esporte que necessita ao mesmo tempo de equilíbrio, força, velocidade e precisão Se trata do hóquei no gelo Se acham que são capazes de jogar, me encontrem no Trucks Control Oba! A treinadora Zoe transformou o lago congelado em mundo de hóquei no gelo Eu desafio vocês a jogarem uma partida Tenho certeza que não deve partir aqui É o que vamos ver Vocês serão equipados com capacetes e patins de gelo Vou preparar a rampa de lançamento e mandá-los para perto da Zoe Vamos lá! Quatro, três, dois, um Mini trucks, jump! Bom dia, Zoe! Bom dia, mini trucks Prontos para aprender rock? Sim! As regras são simples Tem que acertar o disco no voo de resultado Vamos no food truck! É isso mesmo! Vocês vão jogar dois contra dois Alice e Lisa contra Alice e Jeremy Pode ser? Com Alice, a gente vai ganhar facilmente Não tenha tanta certeza, Lisa! Vamos lá! Em suas posições Valendo! Olha, mini trucks Não se esqueçam de que estão sobre o gelo Então acelerar de mais pra frente não é uma boa ideia Não insistem em fazer zigue-zagues para se equilibrar melhor Uau! Que beleza, Zoe! E por fim, fiquem sempre de olho na trajetória dos outros Entenderam? Entendido! Então, mais uma vez Vai, Adam! Eu sou o campeão! Muito bem! Vocês entenderam Alice e Jeremy É hora de mostrarem o que sabem A gente também é capaz de marcar gol! Ei! Olha ali! Gol! Bacão na traga! Ai! Ei! É minha! Ei! Eu sou profissional! Parabéns! Foi o último lance no tempo regulamentar O placar é um a um Nós vamos desempatar no gol a gol Momento decisivo A gente vai ver quem é o melhor Vai, Ellen! Você consegue, Alice! Você viu isso quebrou em duas partes Quer dizer que é um gol pra cada time? Uau! É a primeira vez que vejo uma partida de Hockey tão estilosa Não tem outra escolha Não se conceder a todos os vencedores Somos de paz! Muito bem, Mini Trucks Todos vocês foram um prodígio Com uma partida só Vocês já dominaram as técnicas do Hockey no gelo Vocês não param de nos surpreender Por isso vocês vão ganhar o Troféu de Campeões do Hockey! Uhul! Esse troféu não vai ser quebrado em duas partes Não é, Alex? Falamos ao vivo do Porto de Trucksville Nossos especialistas nos confirmam que um tesouro do piratação foi perdido nas profundezas do mar Puxa, a vida é um tesouro perdido Vovó Ted, acha que a gente pode partir em busca do tesouro? Ah, sim! Diz que sim! Claro que sim! Mas cuidado, Mini Trucks! As profundezas do mar de Trucksville podem ser muito assustadoras! Direto pro Trucks Control! Uhul! Mini Trucks, a missão de hoje é recuperar o tesouro perdido do nosso amigo pirata Sam Eva, o submarino vai ajudar vocês! Legal! Com Eva junto, nada é impossível! Vou equipá-los com módulos submarinos e programar a rampa de lançamento Tomem muito cuidado, Mini Trucks! Bora lá! Quatro, três, dois, um... Mini Trucks, go! Bom dia, Eva! Bom dia, Mini Trucks! Como pretendem encontrar o tesouro? Procurando em todos os cantos, entre as algas, atrás das pedras, por todos os lados Mini Trucks, de pensar! Oh, o tesouro! Ah não, é só uma pedra! Pista falsa! Eu não achei nada! E vocês? Também não! Tem alguma coisa errada? A gente procura por todos os cantinhos! Hum, esse tesouro deve estar muito bem escondido! Eu tive uma ideia! Que tal a gente usar o meu sonar? Sonar? O que é isso? É um aparelho integrado ao meu submarino! Ele manda ondas sonoras por baixo da água e nos permite localizar objetos! Quanto mais rápido ele toca, mais próximo está o objeto! Que demais! Agora é com vocês! Me guiem! Bora lá! Legal! É por aqui mesmo! Ah, tô sentindo que estamos perto! O tesouro é nosso! Ótimo! Vou desligar o meu sonar! Ele deve estar embaixo dessa pedra! Ela é enorme! Nunca conseguiremos empurrar! A gente poderia empurrar todo mundo junto! Ótima ideia, Jeremy! Empurra! Empurra! A gente conseguiu! Vocês encontraram a entrada do abismo! Abismo? O que é isso? É assim que a gente chama as profundezas do oceano! Ah! O tesouro deve estar lá no fundo! É meio escuro aqui embaixo! Não dá pra ver nada! Vou usar minha visão infravermelha! É meio assustador! Vocês não marriam! O vovô Teddy já tinha avisado a gente! Pronto! Estou feito o tesouro! O que é isso? Fantastas! Não, não tenham medo! São os peixes que vivem no abismo! Mas eu não fiquei com medo! Eva! Isso é tão esquecido! Por que esses peixes brilham? É porque eles vivem no escuro! Eles são obrigados a produzir a própria luz! Isso se chama bioluminescência! Uau! Esses peixes são incríveis! O copre perdido do Pirata Sam! Fiquem calmo, os mini-trunkers! É apenas um peixe-feira! Ele se esconde para não ser incomodado pelos outros peixes! Esses peixes do abismo são mesmo muito engraçados! Tem uns que se escondem, outros que produzem luz! Dessa vez acertamos! A gente conseguiu! Dá pra entender por que ninguém achou! Caiu aqui no fundo do oceano! Parabéns, mini-trucks! Quem vai ficar muito feliz é o Pirata Sam! Queridos mini-trucks, meus parabéns! Vocês conseguiram encontrar o tesouro perdido do nosso amigo Pirata Sam! Legal! Vocês merecem o troféu de exploradores de abismo! Pelo menos esse, a gente não precisa procurar! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti